Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo da nossa série pipocas e hoje será o último vídeo dessa série de pipocas doces com vários sabores deliciosos. Hoje eu trouxe pipoca de chocolate com leite ninho, fica uma delícia, vale muito a pena você ver o vídeo, tá? Porque fica muito bom e eu tenho certeza que você vai gostar. Olha só gente, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de todos os outros vídeos, né? Que nós fizemos aqui, pipocas doces, pipocas saborosas pessoal, tá bom? Vem comigo para o preparo dessa delícia. Tem uma panela, você vai colocar 6 colheres de sopa de açúcar, 6 colheres de sopa de água, 3 colheres de manteiga, 3 colheres de açocolatado, colheres de sopa. E aqui, você vai misturar bem, deixar ferver aqui até que forme uma calda, gente. É um brigadeiro mesmo, tá? Quando estiver pronto, eu volto e mostro para vocês o ponto da nossa calzinha. Quando a calda já estiver quase em ponto de brigadeiro, olha só, você já pode desligar o fogo, tá? Tá quase soltando, ó, da panela, já pode desligar. Olha só, gente, aqui eu tenho uma xícara de milho, eu estourei, sim, uma xícara de milho de pipoca. Eu coloquei aqui nessa vasilha maior, né? Para facilitar aqui com a gente, para a gente misturar. Olha aí, suja aí. Vou misturar os trocos aqui, ó. E aí Gente, a calda você deve colocar bem quente, tá? Bem quente mesmo. Para ela grudar bem nas pitotas. Isso. 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 Pessoal, se você está gostando do vídeo, deixe aí o seu like, tá bom, querido? Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? Deixa, ativa o sininho, para você receber as notificações, sempre que postarmos um vídeo aqui do nosso canal. Olha só, que delícia. Agora, com as pitotas bem molhadinhas aqui, bem deliciosas mesmo, gente. Nós vamos colocar o leite em pó. Leite em pó é a quantidade que você quiser, tá? Estou colocando uma xícara. É uma xícara, mas você coloca a quantidade que você quiser, que é muito bom. Olha só, queridos, como ficou as pipocas, gente. Mas fica uma maravilha. Hum, muito bom. Top. Delícia mesmo, gente. Vale muito a pena você fazer essas pipocas aí na sua casa, ficar criançada, com os filhos, em festinhas de aniversário. Fica muito bom, fica deliciosa mesmo. Olha só, se você gostou do vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, tá bom? Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho